Seis horas e cinquenta e três minutos, as mães lactantes agora vão poder amamentar os seus filhos durante as provas dos concursos públicos. Quem traz as informações pra gente na tela do Seis Horas é a repórter Gabriela Moreno. Oi, Gabi! Exatamente. A lei entrou em vigor no dia 18 de outubro. As mães lactantes agora têm direito de amamentar os filhos de até seis meses de idade durante as provas de concursos públicos. A amamentação é permitida por até 30 minutos por filho em intervalos de duas horas. As mulheres lactantes devem informar no ato da inscrição para obter o apoio logístico necessário pela organização do concurso. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabi, por trazer aí essa informação pra gente. Olha, está chegando a temporada de cruzeiros 2019-2020 e mais de 20 mil turistas devem visitar aqui o Amazonas, principalmente a capital e também o município de Parintins. A Samara Maciel tem mais informações pra gente. Bom, Mariana, essa temporada ela vai contar com 16 navios e segundo o Amazonas Tour, isso representa um aumento de cerca de 15% na economia em comparação à temporada do ano passado. E olha, em 2018, esses turistas injetaram cerca de mais de 10 milhões de reais na economia local. A temporada ela vai começar no dia 3 de novembro deste ano e vai até o dia 2 de maio de 2020. As embarcações elas vão trancar aqui na cidade de Manaus e também no município de Parintins, com cerca de 20 mil visitantes, entre tripulantes e também os turistas. Olha, vale ressaltar que no dia 31 de janeiro do ano que vem, Manaus vai receber um dos maiores cruzeiros que já navegou aqui pelos rios amazonenses. Volto com você. Obrigada, Samara. Vamos agora a nossa previsão do tempo segundo o clima-tempo. Vamos ver. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado, mínima 24, máxima 34 graus. Em São Paulo de Olivença, também nublado, mínima 23, máxima 33 graus. Em Coari, tempo nublado também, mínima 25, máxima 35 graus. E em Urucurituba, olha, nada de chuva hoje pela previsão, mínima 24, máxima 35 graus. Você viu aí a previsão em Manaus, São Paulo de Olivença, Coari e Urucurituba. Agora eu vou a Manacapuru para saber como é que vai ficar a temperatura por lá. Quem traz as informações para a gente é o Marcelo Bezerra. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mariana. Bom dia a você que acompanha o Jornal 6 Horas Notícias, dessa terça-feira. Pois eu estou, nesse momento, aqui, próximo à Avenida Manuel Urbano, bem em frente ao 9º Batalhão de Polícia Militar. Mas hoje não vamos falar de previsão do tempo. Segundo o clima-tempo, hoje o céu amanheceu nublado e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Mariana, então, nada melhor do que os manacapurenses já se prepararem com guarda-chuva, porque vai chover bastante no período da tarde e também à noite. A máxima para a previsinha dos solimões é de 34 e a mínima é de 24 graus. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Muito obrigada, Marcelo Bezerra, direto de Manacapuru. Os pesquisadores descobriram uma levedura típica da floresta que ajuda na produção artesanal de cervejas. É o que a gente confere agora na reportagem de Samara Maciel e do Luiz Fernandes. O mestre em biotecnologia estudou e identificou uma levedura 100% amazônica para ser usada na produção de cervejas artesanais. Um mercado que não para de crescer no Amazonas. A ideia surgiu quando o professor João Vicente, que foi o meu co-orientador no mestrado, estava fazendo cerveja e percebeu que o mercado estava crescendo. As micro cervejarias da região estavam aumentando. A levedura é um fungo que funciona como um fermento. Ela converte o açúcar do malte em álcool e gás carbônico. E quem diria que essa mistura iria se tornar uma das bebidas mais consumidas do mundo? Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, o Brasil está entre os três maiores fabricantes de cerveja do mundo. É um produto que está em alta, né? Hoje não, já tem quase uma década aí no Brasil. Vem crescendo, a micro cervejaria é uma realidade no mercado, já representa aí uma boa fatia do mercado. O paladar dos brasileiros está cada vez mais aberto às cervejas artesanais. A gente está vindo aí com o chope daqui para o final do ano, de tucupi com jambu. Olhando para a biodiversidade dos frutos amazônicos, a intenção foi produzir algo com características diferentes e com uma boa qualidade para conquistar todos os amantes da cerveja. Eu já agradeço a sua companhia hoje nesta terça-feira. Eu vou mostrar as fotos dos meus telespectadores. Hoje a gente vai passar rapidinho porque a gente recebeu uma enxurrada de fotos de vários bairros de Manaus, de vários municípios do interior do estado do Amazonas. É muito obrigada aos nossos telespectadores que tiram a fotinha, mandam o café da manhã para a gente, mostra aí que está ligadinho no 6 Horas Notícias desde as primeiras horas da manhã. É isso, muito obrigada pela participação de todo mundo hoje. No 6 Horas a gente se vê amanhã ao vivo às 6 em pó. Eu te espero.